E aí galera, vou compartilhar com vocês aí um velocímetro bonito aí, que é o velocímetro agro batom Nike, Nike eu acho que é assim que fala Olha só o velocímetro, olha só que bonito que ele é, um azul neon, ele só marca só a quilometragem mesmo tá, mas o digitalzinho verde ali ele fica parado, só para demonstrar mesmo Mas olha que bacana, olha o ponteiro vermelhinho, só metade do ponteiro vermelhinho ali, é muito legal também Muito bacana E ele ainda fica mais bonito a noite, olha só o que eu vou demonstrar para vocês aqui, a noite Porque ele é de neon, então a noite ele fica mais bonito ainda, ele fica bem mais aparente também Olha só que lindo, muito bacana o velocímetro aí, quem quiser esse velocímetro bonito aí também, vai estar disponível aí no blog Beleza então galera O que está acontecendo? Come on!